Muito bom dia, apostador! Beleza com vocês? Eu comecei a falar, o microfone tava lá do outro lado e eu voltei agora, tô meio perdido e bora! Bora pro bom dia, apostador! Dia 17 de agosto, às 10 horas da manhã e eu sigo mega atrasado nas minhas transmissões. Pois é, compromissos e mais compromissos, hein, meu? Então, bora que bora, vai! Ah, pra começar o vídeo de hoje tem promo! Ah, claro que tem promoção no bom dia, apostador! Olha aqui, ó! Peraí que eu tô meio perdido aqui, Sportsbet.io, vocês estão vendo a Sportsbet.io? Promoção pra você, você não conhece ainda a Sportsbet.io? Ah, não acredito, velho! Então é hoje que você vai abrir tua conta na Sportsbet.io, por quê? Presta muita atenção, você criando tua conta hoje, fazendo um depósito mínimo aí de R$50,00 pelo nosso link, tá aqui na descrição do vídeo, vai lá, faz o depósito, manda o comprovante, você vai ganhar R$100,00 na TraderPlace e mais um meu e-book de precificação, dinheiro de graça. Vai lá, conheça a Sportsbet.io, abra tua conta, faz tudo o processo direitinho, é só clicar no link aqui no YouTube, aqui logo no comecinho vai ter o link ali, clicou, aí selecionando Sportsbet.io, vai, deposita lá uma conta nova, R$50,00 ou mais, ganha na faixa, vai ganhar o e-book precificação do aposta de valor pra você ficar fera aí, aprender a precificar e vai ganhar uma banca de R$100,00 na TraderPlace, tá legal? Promoção válida para os 50 primeiros, então tem tempo tranquilo, dá pra você fazer, só no dia de hoje, beleza? Essa promo é só pra hoje. Fechou? Bora pro vídeo e um outro recadinho, hoje tem transmissão, irmão. Tem transmissão, nós vamos fazer o jogo da Libertadores. O que que tá nesse jogo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui nossa grade do aposta de valor aqui, peraí. Grade e aposta de valor TV. Jogo de hoje, Palmeiras e São Paulo, narrador Cleberson, comentarista Pet, ah, olha lá! Então aí a gente vai ter o Cleberson e o Pet como comentarista. Olha os prêmios, uma camisa do seu clube do coração, você pode escolher mais três kits Betmasters. E lembrando da promoção, tem gol, tem banca. Saiu um gol no jogo, vamos sortear uma banca de R$60,00 na 1.88 Bet. Olha lá então, hein, velho? De verdade, mega pena acompanhar essa transmissão, será ao vivo, aqui no meu canal do YouTube, do Aposta de Valor TV, beleza? É isso aí, bora então pro vídeo? Vamos mostrar aqui primeiro, vamos falar dos jogos de ontem. Ontem a gente teve, é... Primeira Liga, né? Liga de Portugal. Ali a gente teve o Boa Vista metendo 3x0 no Passos. E o Belenenses tomando 1x2 no Marítimo. É isso aí. Como diria um amigo meu de criança, ele falava, ah, o Belenenses meteu 1x2 no Marítimo. Bom, aqui, tadinha da bola, a bola sofreu mesmo, Chapecoense e América Mineiro. Ai, 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 o América Mineiro, vou te falar uma história, hein, velho? Bom, conseguiu o empate aí, velho. Na finaleira, aos 90, o Ameriquinha, pelo menos, não perdeu o jogo. Os dois gols, aliás, muito no final. Tinha gente no ambas marcas, sofrendo, já dando como perdido a aposta. E veio dois gols muito rápidos, né? Muito incrível. E aí a gente teve, é... Além disso, também lá na Série C, o Figueira ganhou do Paraná por 2x0. Alô, Fernando! Alô, Árabe! O que acontece com o Paraná? Paramito! É, meu! E aí, hoje, nós vamos ter esses jogos aqui. A gente vai ter o Monaco enfrentando o Shakhtar pela Champions League. Eu acho que o Monaco ganha esse jogo, tá? Tá bem ajustadinho a linha, mas eu acho que o Monaco ganha. O Red Bull Salzburg deve ganhar bem do Brownby. Eu acho que vai ganhar bem aí, dois gols também. É uma linha justa, mas ganha. E aqui, cara, eu acho que o Dynamo e o Sheriff Tiraspol vão fazer um jogo um pouco mais movimentado do que mostra uma linha de gols aqui, hein? Então, achei esse over aqui um pouco baixo. Na Série B, vamos falar um pouquinho aqui. Mostrei pra vocês ali a grade. Dei um spoiler pra vocês aí. Peraí. Tabela Brasileirão, Série B. Bom, na Série B, a gente vai ter confiança enfrentando o Remo. Confiança vem de menos 0,25 diante do Remo. Confiança lá em 19º e o Remo em 13º lugar. Jogo pra menos 0,25 mesmo aqui. Aqui é um jogo de DB, na realidade. É porque o menos 0,25 tá um pouquinho ajustado pra cima. Isso tá deixando a linha um pouco mais agressiva, com uma contatação mais alta. Acho que tá bem justinho. Jogaço aqui. Náutico pega o Cruzeiro. Aqui eu acho que o Náutico vem de 4 derrotas seguidas. E chegou na hora de parar de perder. Vai pegar o Cruzeiro, que é uma equipe acessível, embora não perca alguns jogos. Eu acho que é um jogo pra DNB mesmo. E eu vou confiar aqui mais no time do Náutico. Pra mim, é a equipe mais bem informada. Então, esse DNB do Náutico pagando 1,77, aqui pra mim já tem valor. Eu acho que só é menos 0,25 ou DNB, por conta dessa fase muito ruim que vive o Náutico. Mas time por time, o Náutico é melhor mesmo com os desfalques. Vou pegar aqui a escalação do Náutico. Cruzeiro vem voltando, é verdade. Cruzeiro vem fazendo jogos melhores depois que teve a troca de treinador. Mas ainda assim, eu acho que o Náutico pode ganhar aqui. O Náutico, vocês sabem, não vai ter o Chiesa, né? Obviamente. E Cruzeiro vem aí com Marcelo Moreno, Bruno José, Giovanni Arintonen, Romulo Adriano, Eduardo Broch, Ramon Norberto, Matheus Pereira. Eu acho que o Náutico DNB é uma boa aposta pra esse evento aqui. E Sampaio enfrenta o Havaí. Aqui eu acho que... Aliás, desculpa. Tem o Curitiba e Ponte. Pra mim tá muito baixa a linha de over. Esse over 1,75 é uma boa pedida. Assim como também é o Curitiba. Curitiba menos 0,25 já vem chegando aí. Você já tem aqui o Curitiba 1,74. Então aí no live pegar um Curitiba 1,85, alguma coisa nesse sentido, pra mim é ok. E no último jogo eu acho que tá justo. Sampaio e Havaí. A linha tá bem colocada aí. Tá bom? Falando de Libertadores, velho. A gente vai ter um Palmeiras e São Paulo muito interessante, né? O Palmeiras começa o jogo classificado. O Palmeiras vai ter a faca e o queijo na mão, porque gosta de jogar desse modo reativo. O São Paulo vai ter que procurar o jogo, né? O São Paulo vai ter que sair pra jogar. Aquela falha do Volpi ali foi bastante comprometedora. Vai dificultar bastante o futebol do... Como é que o São Paulo vai ter que chegar nessa partida aqui? Enfim, o jogo é bom. O jogo deve ser pegado, né? O jogo duro, disputado. O Palmeiras vem de uma derrota pesada contra o Atlético em termos de tabela. O São Paulo vem de uma boa vitória contra o Grêmio. E eu acho, eu acho que nós vamos ter aqui uma classificação do Palmeiras. Eu não sei se o Palmeiras se classifica com um empate ou se o Palmeiras vai precisar ganhar o jogo. A gente vai descobrir isso durante o live. Eu acho, de qualquer maneira, que esse Palmeiras DNB, ele tá muito baixo agora, mas seria a minha aposta no jogo. O Palmeiras menos 0,25 eu não faria em ordem de 2,3 não. Pra eu fazer o menos 0,25 do Palmeiras, eu gostaria de uma ordem de 2,15, 2,20. Por quê? O Palmeiras não tem necessidade de sair pro jogo. Então eu prefiro esperar pra ter uma odd maior. De novo, eu acho que o Palmeiras se classifica. E se eu tivesse que escolher um vencedor, eu escolheria o Palmeiras. Só que nessas odds, não. Pra mim, não. Pra mim, os oddmakers deixaram as odds bem justinhas aqui. Então eu tô fora. Não vou fazer nenhuma aposta por enquanto aqui. Mas a minha visão já tá aí pra que vocês possam acompanhar no live. Beleza? Vou falar agora da Sul-Americana. A gente vai ter o Bragantino aqui fazendo o jogo de volta, né? Então aqui... O Massa Bruta tem a vantagem, né? Venceu por 4 a 3 o jogo de ida na Argentina. Então o Bragantino vem com essa linha de menos 1. Eu achei muito alta. Muito alta. Isso já me permite praticamente pegar o mais de 1,25 do Rosário aqui. Pagando 1,80. Essa será a minha aposta nesse jogo. Pô, Danilo, mas o Bragantino é uma equipe muito melhor que o Rosário. É muito melhor. Só que o Bragantino também vem por momentos um pouco mais turbulentos do que vivia antes. Inclusive com a cena do Claudinho. O Bragantino não tem feito mais jogos com tanta intensidade. E apesar de ser um jogo onde o Bragantino tem a vantagem... Tem um time melhor. O Bragantino tem a vantagem dos gols também. Vou lembrar que o Bragantino com um empate se classifica. Então esse tipo de jogo, cara, com uma linha mais esticada de 1,25 para os argentinos, para mim, é fora da caixinha. Eu sei que o Rosário tem problemas na escalação. É um time mais... Que está jogando há menos tempo junto do que o Bragantino. O futebol argentino até começou depois a temporada. Mas eu acho que está um pouco exagerado. Não acho que esse Bragantino esteja bem colocado, não. Então eu vejo aqui uma possibilidade de a gente ter... Talvez o Bragantino ganhando por um gol. E a gente já colocaria aí metade da aposta no bolso. Mais 1,25. Então eu vejo desse jeito aí. Beleza? Galera, é isso então. Quero aproveitar para abrir mais um bolão aqui para vocês. O bolão é do jogo do São Paulo e Palmeiras. Tá legal? Então o bolão valendo 3 bancas, ok? 3 bancas de R$200,00 na Campo Bete. 3 bancas. Lembrando que somente para bancas novas, tá? Se você já tem conta na Campo Bete, não adianta. Tem que ser para uma pessoa que ainda não tenha conta lá. Beleza? Tem que dar o like no vídeo e tem que se inscrever no canal. Comenta aí então o momento exato do primeiro gol para critério de desempate. E coloca aí também o teu placar para o jogo. Então os 3 primeiros placares, os 3 mais próximos da realidade, do que acontecer, levam cada um de vocês uma banca de R$200,00 na Campo Bete. Lembrando que o rollover dessa banca é de 3 vezes. Então você tem que girar 3 vezes a banca num valor mínimo aí. Sem odds mínimas. Então é bem tranquilo de girar. E você tem um prazo de 10 dias para fazer esse giro, esse turnover. Então vale a pena assim que você receber a banca já começar a girar para você poder sacar aí a tua grana mais na frente. Beleza? Então vai lá galera. Comenta no vídeo, deixa teu like, compartilha com a galera aí. Fortalece. E principalmente esteja com a gente na transmissão hoje. Vai ser bem legal. Estão todos vocês convocados aí na ração do Cleberson. Comentários do Chipster Pet. Vai ser bem massa. Beleza? Grande abraço. A gente se vê mais tarde aí nos outros vídeos. Fui. Tchau. 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 Tchau.